Apoio 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 Só para todos que acompanham o canal, é o de passarinho Tá aí, ó Um pouco dos bichinhos que saíram, dos filhotinhos que saíram da chocadeira, com dez dias, dez dias hoje, tá vendo? Esse aqui é filhote de chinesinha, de chinesa, esse aqui também é de chinesa, tem um aqui no cantinho, esse é branco gigante, condornal, esse outro aqui pequenininho, que tá lá no cantinho lá, é chinesa, aqueles dois lá, é um cinza e um carijózinho, esses aqui ó, são todos de branca, condornal branco, tá vendo? Esses aqui da caixinha, vou botar um aqui pra cá, tá vendo? Esses aqui da caixinha, são filhotinhos de Bob White, tá vendo? São três tenezi, são três tenezi, e esse daqui que tá sozinho aqui é Bob White, tá com três dias, esse Bob White, esse aqui é tenezi, esses dois aqui filhotinhos de tenezi também, ó, da Bob White é outra espécie, tenezi, e esses aqui tão três dias, esses, e esses aqui, eu já passei agora pra vocês aí, ó, eles tão com onze dias hoje, completando, tá vendo? São esses aí, ó, deixa eu empurrar pra cá um pouquinho, pra eles saírem do cantinho, ó, eles vão ficar no canto, pra sair por cima, tá vendo? É difícil mais esses bichos, eles correm tudo inteiro, mas esse aí rapaziada aí, ó, tá vendo? É, filé, mais um pouquinho da criação aí, ó, devagarzinho tá indo, tá saindo, fiquem feliz pra caramba, e aos poucos tá dando certo, ó, os bichinhos, não, ó, os filhotinhos da Bob White, filé, tá vendo? Pra quem nunca viu, eu tomo, são esses aí, ó, é, todos os filézinhos saudáveis, vai ser uma beleza pura, aí fica meio arrepiado assim, aí depois eles começam a dar o penuge, mais, formando mais as pernas, né, aí eles vão ficando mais bonitinho, aí chinesinho, filhote chinesa, pequenininho pra caramba, espertinho, já nasce correndo, um pouco branquinho aqui, é isso aí, abraço a todos aí que acompanham o canal, é, olha o passarinho, em breve tem mais vídeos pra vocês aí, beleza? Fui! Fui!